Aquarianos agora. Aquário, aquário com grande força, grande proteção espiritual, ótima energia. Empodere-se, aquariana, aquariano, a sua semana será de poder, que você busque impor a sua vontade, a sua autoridade com flexibilidade também, mas é pra se impor. No trabalho, solidez, conquistas, estrutura, nas finanças, lucros, no amor, estabilidade, seriedade, responsabilidade afetiva, lealdade e fidelidade. Se você tinha desconfiança do seu par, não desconfie, tudo está bem, ele é fiel. Ah, que bom. Lindo. Ah, que bom ouvir isso, né, aquariano?